Estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, cada flota contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. E olha só, atenção a promoção especial de Natal. Durante todo o mês de novembro, até o dia 23 de dezembro, Sazon irá escolher as duas fotos mais criativas. Cada foto vai ganhar uma linda cesta natalina no valor de 500 reais. E para concorrer, basta enviar essa foto criativa via WhatsApp do Sazon, 991-27-0101. Nessa foto você tem que ter preparado ali um prato delicioso com produtos com temperos Sazon. Então manda a foto preparando um delicioso prato com produtos Sazon para o programa agora no WhatsApp 991-27-0101, com nome completo, endereço e telefone de contato. No dia 23, a gente vai divulgar aqui os dois ganhadores das cestas ao vivo. E não se esqueça que você também pode mandar toda semana a foto para concorrer o kit da semana Sazon. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amor é com você. Obrigado, Marcinha. 12h21, dona Raimunda Senna e dona Ana Cristina acompanhando o programa da comunidade lá no Zumbi. Obrigado pela audiência e pelo carinho de todos os dias. Neste momento, o programa agora traz informações da Ronda Policial. Você que está nos assistindo em toda a capital e no interior vai ter informações detalhadas sobre a morte de mãe e filho. Executados com mais de 50 facadas na Compensa, zona oeste da capital amazonense. 12h22, reportagem no ar. Os corpos foram descobertos pela filha da vítima por volta das 11h da manhã que teria ido até o local para visitar a mãe neste domingo. Roseli de Castro Marinho, de 41 anos, e o filho, Matheus Marinho Martins, de 17, foram mortos a facadas. A mulher foi atingida com 22 golpes e o corpo dela estava no quarto. O adolescente, que tinha problemas mentais, foi encontrado com 31 perfurações atrás do sofá. Segundo a polícia, o principal suspeito de cometer o crime é o namorado de Roseli. Olha só a situação, né? A gente percebe aqui que é um crime de execução clara. Claramente os dois foram executados. Mas não foi de qualquer maneira. Porque ninguém precisa dar 30 facadas numa pessoa para tirar a vida. Então, mostra ainda mais que aquela pessoa tinha raiva. E muita raiva. Tinha muita raiva. Então, o caso já está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Trata-se de um crime bárbaro. Chocou a todos ali da compensa na zona oeste de Manaus e já tem um suspeito. O suspeito é o namorado da vítima. O namorado da vítima é o suspeito. Então, isso já traz para a Especializada em Homicídios algumas informações importantes que podem daqui, mais alguns dias, trazer para a gente quem é o responsável por esse homicídio brutal que chocou todo mundo ali na compensa zona oeste de Manaus. O programa agora também traz informações direto da zona leste. O Carlos Ribeiro de Matos, de 50 anos, que nas imagens aparece morto. Ele foi executado com um tiro na cabeça por volta das 4 da tarde. O crime foi no Beco Sabiá, na rua Sumaré, no Jorge Teixeira. Quarta etapa. É mais um crime que está ligado à execução. Como a gente observa nas imagens, um tiro na cabeça. Alguém chegou lá e disse que é para matar e atirou. Puxou o gatilho, estava em frente a... Ele estava em casa, tentaram puxar ele de dentro da casa lá para a parte da frente. Aí acabou sendo morto com esse tiro na cabeça. É uma clássica execução. A polícia, inclusive, investiga a participação ou a ligação dele com o tráfico de drogas. Aliás, é bom a gente lembrar desse número sempre, né? A cada oito casos, cada dez casos de execução desse tipo aqui, oito deles tem ligação direta com o tráfico de drogas. Doze horas, vinte e quatro minutos, policiais da delegacia de repressão ao crime organizado, prenderam Ronald Pereira e Igor Silva. Ambos são responsáveis pelo roubo de 130 mil reais de uma casa lotérica no Dom Pedro, no dia 13 de outubro deste ano. Ronald era funcionário da casa lotérica e teria passado as informações para o Igor Silva, que, de posse de uma arma de fogo, acabou fazendo, executando esse assalto. Eles vão ser encaminhados para a cadeia pública de Manaus e vão ser responsabilizados pelo crime de roubo majorado. Aí os dois na tela. É sempre bom a gente lembrar que nesse tipo de assalto, nesse tipo de assalto é muito comum a ligação de algum funcionário com o bandido. Às vezes um funcionário não é nem bandido, mas acaba caindo ali na lábia, acaba caindo ali na lábia do bandido e fornece as informações. E é bom lembrar que, em boa parte das vezes, termina assim, olha, os dois presos na cadeia respondendo pelo crime de roubo majorado. Doze e vinte e cinco. Pausa na ronda policial para Márcia Lasmar falar com você. É dica, recado que você acompanha na tela do Agora. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo. Muito obrigado pela sua audiência nesta segunda, Dia Nacional dos Vascaínos. Lembre-se que amanhã tem mais agora, o programa da sua comunidade e outras informações. Você acompanha logo mais às 6h20 no Jornal em Tempo. Boa tarde pra você e até lá. Boa tarde pra você e até lá.